Olá, tudo bem? Eu tenho uma palavra-rema para você hoje sobre ter uma consciência limpa, sobre viver em paz. Antes de você dormir, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ajude outras pessoas que também têm dificuldade para dormir ou que simplesmente querem um estímulo para um tempo de relaxamento ouvindo a palavra de Deus. Envie esse vídeo para elas. Vamos ver o que diz lá em Romanos 9 e 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Aqui Paulo faz uma referência à sua consciência, sendo iluminada pelo Espírito Santo. Paulo conseguia saber, através da sua consciência, se o que ele fazia era aceitável perante Deus. Eu tenho certeza de que ele também sabia discernir quando não agradava a Deus. E essa é a função da consciência. Paulo estava falando da importância de manter uma consciência limpa. Um dos principais objetivos do Espírito Santo na nossa vida é ensinar a gente toda a verdade. Nos deixar convictos do pecado e nos convencer da justiça. E João 16 diz assim, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Em Atos 24, 16 diz assim, Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Nós não podemos adorar a Deus de uma forma adequada. Se a gente sabe que a presença do pecado está em nossas vidas. A confissão do pecado pode ser o início para uma verdadeira adoração. E isso está confirmado lá em 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que buscar a Deus com uma consciência limpa. Não existe paz para a pessoa com culpa na consciência. Sua fé não vai funcionar. Então, suas orações não serão respondidas. Em 1 Timóteo 1, 19, diz assim, Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Uma consciência pesada, cheia de pecados não confessados. Vai fazer com que a nossa fé se acabe. A consequência disso é o distanciamento da presença do Senhor. E isso nos leva à morte. Pense nisso. Confesse. Confesse os seus pecados ao Senhor. Para você dormir com uma consciência limpa. Coloque diante do Senhor tudo que vier agora à sua memória. Peça ao Espírito Santo que te mostre Algo que você tenha feito Que de repente Não está de acordo com a vontade de Deus Talvez Você não esteja Convencido De que isso esteja errado Mas como nós lemos É Ele Quem convence Do pecado Da justiça E do juízo Então, ora, o Senhor Diga a Ele Que te mostre Que te convença Então, você ora Você ora ao Senhor Pedindo perdão Pedindo a Ele Que te ajude A não fazer isso de novo A não entristecê-lo de novo A não entristecê-lo de novo O Senhor Jesus Vai te ajudar Então, você vai poder Dormir em paz Dormir tranquilo Ele é Quem te guarda Ele é quem Olha Para você O tempo todo Ele sabe Exatamente O que pode Estar aí Afastando A sua comunhão Com Ele Então Não perca tempo Chame o Senhor Jesus Vá para Ele Corra Para a presença Dele E peça perdão Confesse Os seus pecados Costumo dizer De nome Aos pecados Muitas vezes Nós oramos E falamos Senhor Perdoe Os meus pecados Na intenção De Generalizar Na intenção De dizer Deus Dá uma olhada Em tudo Que eu fiz Hoje Me perdoe De tudo Tá Mas Eu creio Que o Senhor Quer nos Mostrar E nos Ensinar A de fato Reconhecermos Aquilo que Precisamos Fazer Reconhecermos O que Fizemos Que não Estava de acordo Com a vontade Dele E por isso A importância De confessar Senhor Me perdoe Porque eu Mentir Deus Me perdoe Porque naquele Momento Eu perdi O controle Eu falei Coisas Que eu não Devia Naquele Momento Eu falei Coisas Que eu Não Precisava Falar Eu fui Ríspida Eu não Fui Amorosa E os Meus Pensamentos Não Foram Pensamentos De amor A Senhor Me perdoe Porque eu Não Ajudei Quando eu Precisava Ajudar Me perdoe Deus Porque eu Senti Inveja Naquele Momento Do meu Amigo De trabalho Do meu Colega De trabalho Quando ele Me mostrou Algo Que ele Tinha Feito Onde Eu Deveria Dar Os Parabéns Sinceros Eu Senti Inveja Eu Senti Inveja Senhor Quando Aquele Outro Conhecido Comprou Um carro Novo Eu Senti Inveja Eu Senti Ciúmes Do meu Marido Quando ele Me disse Que conversou Com uma Colega De trabalho Eu Não confiei Nele Senhor Me Perdoe Por isso Também Confesse Todos Os Seus Pecados Coloque Diante Dele Porque ele Sabe Ele Sabe Também Se você Vai estar Fazendo isso Com sinceridade Ele te conhece Lembra? Ele vai Limpar A Bíblia diz Que o sangue De Jesus Nos purifica De todo Pecado É isso Que vai Acontecer O sangue De Jesus Vai te Limpar Limpar A tua Mente Tua Consciência Limpar As tuas Emoções Tirar Toda A culpa E você Vai ficar Leve E muito Feliz Porque Que você Vai sentir O perdão De Jesus Faça isso Tenha um momento Agora A sós com Deus Colocando tudo isso Diante dele Ele vai te abençoar Amém? Ficar com Deus Ficar com Deus Abraça Amém 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 Amém. Amém. Tudo bem? Eu tenho uma palavra rema pra você hoje. Sobre ter uma consciência limpa. Sobre viver em paz. Antes de você dormir, deixa seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tá bom? Ajude outras pessoas que também têm dificuldade pra dormir. Ou que simplesmente querem um estímulo pra um tempo de relaxamento ouvindo a palavra de Deus. Revive esse vídeo pra elas. Vamos ver o que diz lá em Romanos 9 e 1. Digo a verdade em Cristo. Não minto. Minha consciência o confirma. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Paulo conseguia saber através da sua consciência se o que ele fazia era aceitável perante Deus. Eu tenho certeza de que ele também sabia discernir quando não agradava a Deus. E essa é a função da consciência. E essa é a função da consciência. Paulo tava falando da importância de manter uma consciência limpa. Um dos principais objetivos do Espírito Santo na nossa vida é ensinar a gente toda a verdade. Nos deixar convictos do pecado e nos convencer da justiça. E João 16 diz assim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier, aquele espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Em Atos 24 a 16 diz assim. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Nós não podemos adorar a Deus de uma forma adequada, se a gente sabe que a presença do pecado está em nossas vidas. A confissão do pecado pode ser o início para uma verdadeira adoração. E isso está confirmado lá em 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que buscar a Deus com uma consciência limpa. Não existe paz para a pessoa com culpa na consciência. Sua fé não vai funcionar. Então, suas orações não serão respondidas. Em 1 Timóteo 1, 19 diz assim. Em mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Uma consciência pesada, cheia de pecados não confessados, vai fazer com que a nossa fé se acabe. A consequência disso é o distanciamento da presença do Senhor. E isso nos leva a morte. Pense nisso. Confesse. Confesse os seus pecados ao Senhor. Para você dormir com uma consciência limpa. Coloca diante do Senhor, tudo que vier agora à sua memória. Peça ao Espírito Santo que te mostre algo que você tenha feito, que de repente não está de acordo com a vontade de Deus talvez você não esteja convencido de que isso esteja errado mas como nós lemos é ele quem convence do pecado da justiça e do juízo então ora ao senhor diga a ele que te mostre que te convença então você ora você ora ao senhor pedindo perdão pedindo a ele que te ajude a não fazer isso de novo a não entristecê-lo de novo o senhor Jesus vai te ajudar então você vai poder dormir em paz dormir tranquilo ele é quem te guarda ele é quem olha pra você o tempo todo e ele sabe o que pode estar aí afastando a sua comunhão com ele então não perca tempo chame o senhor Jesus vá pra ele corra pra presença dele e peça perdão confesse os seus pecados costumo dizer denome aos pecados muitas vezes nós oramos e falamos senhor perdoe os meus pecados na intenção de generalizar na intenção de dizer Deus dá uma olhada em tudo que eu fiz hoje me perdoe de tudo tá mas eu creio que o senhor quer nos mostrar e nos ensinar a de fato reconhecermos aquilo que precisamos fazer reconhecermos o que fizemos que não estava de acordo com a vontade dele e por isso a importância de confessar senhor me perdoe porque eu menti Deus me perdoe porque naquele momento eu perdi o controle eu falei coisas que eu não devia naquele momento eu falei coisas que eu não precisava falar eu fui ríspida eu não fui amorosa e os meus pensamentos não foram pensamentos de amor a senhor me perdoe porque eu não ajudei quando eu precisava ajudar me perdoe Deus porque eu senti inveja naquele momento do meu amigo de trabalho do meu colega de trabalho quando ele me mostrou algo que ele tinha feito onde eu deveria dar os parabéns sinceros eu senti inveja eu senti inveja senhor quando aquele outro conhecido comprou um carro novo eu senti inveja eu senti ciúmes do meu marido quando ele me disse que conversou com uma colega de trabalho eu não confiei nele senhor me perdoe por isso também confesse todos os seus pecados coloque diante dele porque ele sabe ele sabe também se você vai estar fazendo isso com sinceridade ele te conhece lembra ele vai limpar a bíblia diz que o sangue de jesus nos purifica de todo pecado é isso que vai acontecer o sangue de jesus vai te limpar limpar a tua mente tua consciência limpar as tuas emoções tirar toda a culpa e você vai ficar leve e muito feliz porque você vai sentir o perdão de jesus faça isso tenha um momento agora a sós com deus colocando tudo isso diante dele ele vai te abençoar amém ficar com deus abraço amém Amém. 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 Amém.